Desde crianças nômades do mar que podem ver debaixo d'água como golfinhos, até pessoas que podem ouvir o movimento de seus próprios olhos, aqui estão as 10 coisas mais incríveis que apenas 1% das pessoas conseguem fazer. Vamos começar! Ninguém é mais feliz do que os habitantes de San Antonio de Los Cobres, uma pequena cidade aninhada nos Andes argentinos. Na verdade, a grande beleza das paisagens intocadas, combinada com a pureza do ar da montanha, tornam este lugar mágico e propício à felicidade. Infelizmente, a situação geológica da cidade não é a mais segura, porque é construída sobre rocha vulcânica, e ela é naturalmente rica em arsênico. As análises realizadas perto de San Antonio mostram que o nível de arsênico na água é 20 vezes maior do que o nível declarado seguro pela Organização Mundial da Saúde. Conhecido desde os tempos antigos, este elemento químico é um metalóide extremamente tóxico, tanto para os humanos quanto para animais, e é considerado um dos venenos mais fortes da história. Entretanto, deve-se dizer que este veneno não afeta tanto os habitantes de San Antonio, pois eles toleram muito bem o arsênico. Estas pessoas rústicas das montanhas desenvolveram uma imunidade quase total a este elemento tóxico, e mesmo quando expostas a níveis muito altos de arsênico, elas não desenvolvem nenhum sintoma de envenenamento. Graças a esta incrível capacidade de tolerância, os habitantes desta encantadora pequena aldeia argentina podem viver suas vidas sem se preocupar em ter um centro de controle de veneno por perto, já que são totalmente imunes. As crianças Moken são descendentes de um povo de nômades marítimos que vivem no sudeste asiático, não muito longe das costas birmanesas e tailandesas. Considerados pelas autoridades como cidadãos de segunda classe, até mesmo parasitas, eles foram proibidos de possuir terras. Assim, para se alimentarem, os Moken e seus filhos tiveram que se virar para o oceano, onde peixes e mariscos abundam nas profundezas. Mas ainda tem que saber como capturá-los, e é por isso que essas pessoas marinhas desenvolveram uma técnica infalível, que lhes permite fazer capturas miraculosas, e que deixou os pesquisadores e biólogos marinhos totalmente perplexos. O segredo dos Moken é que eles podem literalmente ver debaixo d'água, como se fossem golfinhos, uma habilidade desenvolvida ao longo dos séculos de vida no mar. Porém, parece-se aplicar apenas às crianças. À medida que envelhecem, seus alunos se tornam menos flexíveis e, como adultos, perdem esta capacidade de ver debaixo d'água. No entanto, esta incrível peculiaridade de seus olhos permitiu aos Moken evitar a fome e prosperar, apesar de seu estilo de vida nômade. E ainda hoje, as crianças da tribo Moken prosperam como peixes na água. Imagine que sua audição é tão aguda que você pode ouvir sussurros a 50 metros de distância, ou o som de um garfo caindo em uma cantina que está totalmente barulhenta. Não importa o quão boa seja a sua audição, você não pode competir com pessoas que sofrem de Síndrome da Deicência do Canal Semicircular Superior, ou SD-CSS. Essa condição é causada por um pequeno orifício no revestimento ósseo do ouvido interno, resultando muitas vezes em uma audição distorcida e equilíbrio deficiente. Mas o sintoma mais marcante dessa condição é o fato de que você pode literalmente ouvir seus olhos se movendo dentro de suas órbitas. Você pode achar que isso é bobagem e ninguém tem uma audição tão boa assim, mas aí você vai ter que enfrentar a fúria dos pacientes com essa doença genética, que desejavam não ter que enfrentá-la. Porque nada é mais desagradável do que aqueles sons terríveis e estranhos que eles ouvem no oco dos ouvidos, cada vez que seus globos oculares se movem em seus buracos. Portanto, se você ainda acha que ter um grande senso de audição é uma bênção, pense de novo, esse vídeo prova que você está errado. Imagine morar perto de um aeroporto com essa condição. Agora vamos fazer uma pequena pausa. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora vamos continuar. Jill Price é uma americana do sul da Califórnia, que nunca foi destinada a ser famosa. Esta jovem de classe média era o arquétipo da dona de casa. que se preocupava apenas em cuidar de seus filhos e nunca perder um episódio da sua série favorita. Em resumo, a vida de Jill foi um rio longo e tranquilo. Até 1985, quando de repente ela começou a se lembrar de tudo. Jill descobriu que ela tinha uma memória que desafiava as crenças, permitindo que ela se lembrasse de quase todos os detalhes da sua vida, mesmo os mais obscuros e insignificantes. Mas esta incrível habilidade não para por aí. Porque quando Jill recorda uma memória, ela a revive com o mesmo grau de emoção. O poder cognitivo da sua mente é tão poderoso, que ela literalmente vê a cena desenrolando diante de seus olhos, exatamente como se ela estivesse assistindo um filme. Mas essa habilidade extraordinária é, na verdade, um dom. Porque a memória elefantina que ela possui é por conta de um sintoma de uma patologia neuropsiquiátrica, bem rara, chamada Síndrome Hipermética. Devido a esta doença, agora incurável, pessoas como Jill têm que viver uma existência totalmente dividida entre a memória e a realidade. Mas, felizmente, a Jill é uma mulher com nada além de boas lembranças na cabeça. Portanto, essa super memória que ela tem não chega a ser um problema. Este é Jaspreet Singh Kaura, um indiano de 22 anos que, à primeira vista, não parece ser nada demais. Mas por trás deste humilde sorriso, esconde um homem com incrível habilidade física. Colocando ele no mesmo nível de um herói da Marvel ou da DC, Jaspreet tem uma flexibilidade que desafia a imaginação. E assim ele ganhou o apelido de Homem Borracha da Índia. Seu incrível dom lhe permite realizar proezas físicas únicas no mundo. Como, por exemplo, virar a cabeça 180 graus. Jaspreet também pode deslocar ambos os ombros, girar seu tronco 180 graus para trás e girar ambas as mãos mais de 360 graus. Sua destreza física lhe permitiu estabelecer quatro recordes mundiais e quatro nacionais. Porém, este indiano aproveitou ao máximo sua flexibilidade, pois é um contorsionista do comércio. E é claro que seu show não está prestes a terminar. Slávia Pike, que é um cidadão sérvio de 64 anos, cujo destino está intimamente ligado à energia elétrica. Não, ele não é um eletricista. Mas ele é conhecido por ser totalmente imune à eletricidade. Ele consegue, por exemplo, suportar uma corrente de mais de 20 mil volts. Este incrível super-homem descobriu seu poder quando ele era adolescente. Durante um incidente no qual ele recebeu um choque que o deixou completamente leso, ao contrário dos seus parceiros, ele entendeu que era literalmente imune a choques elétricos. E não apenas isso. Isso porque ele também desenvolveu outros poderes relacionados à eletricidade ao longo do tempo. Assim, ele é capaz de transformar seu corpo em uma bateria, acumulando energia elétrica para acender lâmpadas ou cozinhar salsichas com suas próprias mãos. Mas Slávia não usa esses poderes apenas para se exibir, porque esse cara corajoso ajuda as pessoas curando suas enxaquecas ou dores crônicas nas costas com impulsos elétricos, que ele gera com um polegar e seu dedo indicador. Isso faz do nosso Slávia Pike um super-herói até a ponta de seus dedos. Daniel Cash é um americano que é cego desde a infância. Então ele cresceu aprendendo a domar seus outros sentidos para compensar a sua cegueira. Daniel desenvolveu sua percepção ao aguçar seu senso de audição e olfato. Mas não apenas isso, porque ele se tornou rapidamente um especialista em ecolocalização humana, graças ao qual ele pode literalmente visualizar seu entorno em 3D. Utilizado por alguns animais, como morcegos e baleias, a ecolocalização consiste em enviar sons e ouvir seus ecos para localizar e identificar elementos no ambiente. Os seres humanos foram inspirados a criar os primeiros sonares navais, sem os quais nunca teria sido possível mapear o fundo do oceano ou navegar em submarinos. Mas ninguém antes de Kishi tinha sido capaz de produzir ecolocalização apenas com seu corpo, o que fez deste cego um demolidor da vida real. E como o próprio super-herói da Marvel, Daniel se orienta graças a uma série de cliques vocais e consegue visualizar o seu entorno com o eco que vem dos objetos e do local. Assim, Daniel pode literalmente ver sem olhos, com muito menos detalhes, é claro, mas com a cuidade suficiente para evitar correr para um obstáculo ou uma parede. Graças a este dom extraordinário, Daniel foi apelidado de Batman, embora não tenha nada a ver com ele e ele não goste da escuridão. Porém, este cego perceptivo ajudou a trazer alguma luz para o mundo escuro dos cegos, pois em 2002 ele fundou uma associação que ensina sua técnica aos cegos. Muitos dos grandes cantores eram cegos, e a maioria deles eram verdadeiros virtuosos no piano e tinham vozes doces, como Ray Charles ou Steve Wonder. Mas a deficiência física não é um obstáculo ao talento musical, e o épico artístico de Lowe Bolland, um francês cego de 20 anos, está aqui para te provar isso. Lowe tem um dom incrível para a imitação, e com um ouvido absoluto para a música, ele é capaz de reproduzir exatamente qualquer som que ele já tenha ouvido. Capaz de imitar todos os cantores do repertório francês, o jovem Lowe, no entanto, prefere imitar os gritos dos animais, pelos quais ele tem um amor incondicional. Sons de cordeiros, o relinchar dos cavalos, ou até mesmo o mugido dos bois, pode ser reproduzido por Lowe com tanta fidelidade, que parece que ele se comunica literalmente com essas criaturas. E vendo a reação dos animais quando eles ouvem esses gritos familiares, é bem provável que possa haver alguma comunicação entre o jovem cego e eles. E embora ninguém consiga entender o que eles estão conversando, a conversa parece muito agradável para ambas as partes. Michel Lotito era um daqueles franceses que apreciavam muito a boa comida e as refeições refinadas. Mas o homem que foi apropriadamente apelidado de homem da comida, tinha um apetite ligeiramente diferente dos seus colegas. Por incrível e rebuscado que pareça, Michel Lotito gostava de comer vidro ou borracha, embora sua comida favorita fosse, sem dúvida, o metal. O senhor, comedor de tudo, apreciou muito o sabor do aço, pois havia comido mais de 9 toneladas desse metal durante a sua vida. De fato, Michel Lotito havia engolido nada menos que 15 carrinhos de supermercados, 18 bicicletas, 3 banheiros, mais de 18 telas de televisão, assim como duas camas. Aqueles que são próximos do Michel até falam de um avião, um Cessna modelo 150, que teria sido um dos melhores pratos de Lotito. Mas esta dieta metálica nunca causou a Michel nenhum problema nutricional, porque ele viveu toda a sua vida em perfeita saúde. Terminamos este vídeo, como sempre, com uma sequência em comum. E aqui é o incrível desafio do copo de equilíbrio. Se você não sabe o que é, a gente explica pra você. O objetivo deste desafio é realizar uma série de movimentos complexos com um copo de água, equilibrado em sua testa. Se você acha que esse desafio não é tão difícil assim, você tá muito enganado. Porque, como você pode ver nas fotos, a tarefa é incrivelmente difícil. Não é só preciso ter cuidado pra não derramar nenhuma gota, mas também é preciso desafiar as leis da gravidade e do peso, realizando movimentos em que o vidro está totalmente de cabeça para baixo. Além disso, você vai ter que ser extremamente flexível e musculoso se quiser realmente completar este desafio. Vamos apenas dizer que, se você acha que o copo está cheio, e você tá de saco cheio desses desafios bestas da internet, você não está sozinho. E é isso por hoje. Qual dessas 10 coisas que apenas 1% das pessoas conseguem fazer mais impressionou você? Fala pra gente nos comentários, e a gente se vê em breve pra mais descobertas fora do comum. E aí 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 E aí